Oi gurias, tudo bem? Começando o vlog de hoje aqui no carro Tô saindo de casa, tenho caixas pra levar pro correio Tenho que fazer várias coisas Tem algumas coisinhas que eu quero comprar no shopping Então o correio fica no shopping, por isso que eu vou lá Então já que eu vou tá lá, quero fazer minha sobrancelha que tá horrível Desde que começou a pandemia em piorar agora nesse ano, tipo em março ali Que começou tipo essa segunda leva Eu não saí mais assim pra fazer unha, fazer sobrancelha, fazer nada Então assim, faz quase três meses já que eu tô sem fazer nada, me virando em casa Mas aí agora o shopping já abriu, já tá tudo normal aqui na nossa cidade também Então já tá bem mais tranquilo Como eu tenho aqui no correio, já vou aproveitar pra fazer as coisas que eu preciso E vou levar vocês pra sear um pouquinho comigo Espero muito que vocês gostem do vlog de hoje Se inscreve no canal e bora lá! Algo que a gente tava precisando lá em casa Era travessa de acrílico Que aquela minha grande tá quebrada E hoje eu terminei de quebrar ela, tive que jogar fora Outra coisa que a gente também precisava muito Eram esses potes herméticos aqui Mas gente, eu acho tão caro Tipo 40 reais, 34 reais Esse daqui é de 1,1 litro, né? 1,1 litro, ele realmente parece ser bom Só que gente, 35 conto um potinho Tenho dó do meu bolso, viu? Aí tem outros modelos Tem, né, outros Tipo, esses aqui é 5 pila Mas também não é hermético, né? Ó E o pior que eu tava precisando Ai, olha que bonito Mas não gosto de pote colorido, gente Me conta se vocês são do time do pote colorido Ou do pote transparente Eu sou do time do pote transparente, gente E aí eu sempre compro De preferência com a tampa branca, ó Tipo assim Que aí não fica um carnaval na cozinha, sabe? Fica algo padrão, assim Ai, olha esse com... Gente, 25 potes Quanto tá custando? 40 reais 25 potes, ó O problema é que vem uns muito pititico Muito, muito pititico mesmo, assim Que a gente acaba não usando Mas olha, tá valendo a pena Porque eu não tenho nenhum pote grande desse Assim, grandãozão mesmo Eu não tenho nenhum Esse tá valendo a pena E aí tem eu com 12 potes Que tá por 24,99 Mas não tem a tampa branca Mas, ó É que vem esses muito, muito, muito pequenininhos dentro Que às vezes a gente acaba nem ocupando Tinha que ser uns tamanhos maiores, assim Era assim que eu queria, ó Só que eu queria de acrílico Esse daqui é de porcelana Ó, tá vendo? Só que, ó 89, 69 Umas assadeiras Tá linda, ó Só que eu queria de acrílico mesmo Tipo assim, pra bater um bolo Pra fazer uma salada Um negócio assim Eu não queria, tipo De porcelana, sabe? Às vezes aqui vai pra forno e tal É incrível Mas não é o que eu preciso Ó, muito legal Olha esse vermelho Que lindo Que lindo, lindo, lindo Esse conjunto vermelho Bom, na loja que eu tava não tinha Então agora eu vou aqui na casa e vídeo Ver se a gente encontra aqui Que lá só tinha de vidro mesmo Aqui também, gente Na parte de recipientes e tal Só tem pote plástico Ou pote de vidro Não encontrei também A parte de acrílico Ai, ai Não, eu não quero pote, né? Eu quero coisa aberta Eu quero travessa de acrílico e tal Como se fosse assim, ó Né? Só que sem estampa Sem nada Mas eu não tô achando Ai, ai Acho que vão, vou achar Gente, já mudei de loja Agora eu tô aqui na Lider Pra ver a moda casa deles, né? Pra ver o que tem de casa Aqui tem alguns potes também Olha, eu adoro esses potes assim Com a tampa de rolha Olha só que legal Não sei se é vidro, é... Ixi, será que é vidro? Vidro Ó, muito bonito Pote de... Com tampa de rolha, sabe? Olha que bonito Olha esses, que bonito também R$25 E tem um negócio que veda, ó Tem um negócio que veda Tá R$25,00 na Lider Muito bonito esses aqui Tem esses também, ó Que bonito, R$28 E aí o que eu achei Eu achei esse conjunto de potes aqui Vem três, ó Três potes Aí tem o vermelho e tem o branco Pra gente ver o tamanho dos potes, né? Eu tô pensando em levar um Tá R$20,00 Aí, ó Um pote é desse tamanho Já que esse tava aberto A gente vai ver o tamanho dos outros potes Outro é desse tamanho E o outro é pequenininho dentro, ó Dá pra ver? Ai, não consigo abrir com uma mão só Aqui, ó O outro pote é pequenininho dentro Ó Mas por R$20,00 você leva os três E assim Acho que eu vou levar um branquinho Tem no preto também O preto tá bonito O branco ele só tá meio manchado Não sei se vocês conseguem ver, ó Tá vendo? Ó, tá feio Vou ver se eu encontro Outro aqui, ó Que não esteja manchado Ah, esse é branco branco, ó Porque esse daqui Ele é um branco transparente Esse daqui é um branco branco mesmo Com três potes Cara, eu gostei Eu acho que eu vou levar um desse Porque... Ah, é legal assim Ter esses potes em casa E eu tô péssima de pote em casa, sabe? Então acho que eu vou levar um desse Agora que eu já comprei meus potes Eu vou na livraria Minha mãe quer um livro Eu vou ver se eu encontro pra ela E vou dar uma olhadinha no que tem por aqui Esses assim, gente São os meus livros preferidos, sabe? De hábito De negócios O Segredo da Mente Milionária Eu também gosto muito desses livros assim, ó Esse A Linguagem do Amor é muito legal Muito legal mesmo Esse eu dei pra minha mãe Esse daqui é muito legal Eu tenho esse, tenho esse, tenho esse Ah, é aqui, ó O livro que minha mãe queria Achei Tá aqui Hábitos Atômicos Pequenas Mudanças Resultados Impressionantes Ela queria muito esse livro A Vanessa Lino que indicou Minha mãe acompanha a Vanessa Lino E aí Eu acho que eu vou pegar um pra mim também Porque eu também tava afim de ler Já tinha visto a Vanessa indicar E aí minha mãe que acompanha Falei, ah, se você for na livraria Você achar, compra pra mim E acabei de achar Hábitos Atômicos Um método fácil e comprovado de criar bons hábitos E se livrar dos maus Então vamos ver se é bom mesmo esse livro Vou pegar um pra mim e um pra minha mãe E eu comprei um livro Só que sem saber Bem tança Eu comprei O quarto livro da coleção E aí eu, tipo assim Eu tô lendo Mas eu tô perdida Então eu vou ver se eu encontro O primeiro livro da coleção Aí eu mostro pra vocês Gente, aqui, ó Tá vendo que é uma sequência? Dois, três, quatro, cinco Aí pra mim faltava um Que era esse Na verdade não Não é que faltava um É que eu comprei quatro Sem saber que era uma continuação Então começa nesse daqui Que é o 1 Que é Amor em Manhattan Aí vem Por do Sol no Central Park Depois Milagre na Quinta Avenida Aí vem o Simplesmente Nova York E esse daqui eu tenho Esse daqui eu comprei Só que ele é o quarto livro da série Então assim Tô tentando, né Seguir a linha Então vou começar por esse Que é Amor em Manhattan É esse daqui É da Sarah Morgan Quantas paixões cabem em uma ilha tão pequena Então é Bem aquele romance de Nova York Assim, sabe Bem feminino Um livro bem mulherzinha mesmo Bem diferente assim Da sequência de atos atômicos De hábitos atômicos, né Mas vou levar o 1 Porque Não adianta eu ler o 4, né gente Então eu vou ler o 1 Aí depois eu compro o 2 Depois eu compro o 3 Aí o 4 eu tenho E depois eu compro o 5 Então é esse livro aqui Que eu tava querendo mesmo Só que eu não gosto Quando o livro Ele não é Embalado assim, ó Quando o livro Não vem com um plástico ao redor Porque ele não vem tão bem conservado, né Acaba que todo mundo pega na mão Acaba riscando Acaba amassando Mas tudo bem Ele parece estar em Em boas condições Gente, encontrei esses dois Que eu também tava procurando Eu acompanho muitas pessoas Que leem vários tipos de livros Então eu sempre aceito As dicas de livros das pessoas Deixa eu mostrar pra vocês Esse daqui, gente Ele é Como eu falei Eu gosto muito de ler Esse negócio de empresa De negócio Empreendedorismo, né Porque eu tenho Meu próprio negócio Então o Bruno Tem uma empresa dele também Que é a nossa empresa Então a gente é super empreendedor Acho que tem tudo a ver Esse daqui é O jeito Disney De encantar clientes Do atendimento excepcional Ao nunca parar de crescer E acreditar Então é um livro Muito legal também Que ele fala Como que você tem Uma empresa de sucesso Tipo a Disney, né Que é uma empresa Que tem um atendimento Assim, excepcional Quem vai pra Disney Diz que realmente É um mundo mágico Assim E aí tem o jeito Harvard De ser feliz Que é o curso mais concorrido Da melhor universidade do mundo E aí diz assim, ó Você não precisa ter sucesso Pra ser feliz Mas você precisa ser feliz Pra ter sucesso Então eu acho que A Nicole Peruki Também é uma dermatologista Que eu adoro acompanhar Ela que indicou Esses dois aqui Então eu acho que Eu vou levar esses dois Porque parecem ser Em livros muito, muito bons E tô afim de ler Então eles são finos, ó Dois livros bem finos Mas parece ser Um conteúdo incrível Então lá vamos nós Com mais um Um caminhão de livro Pra casa Agora, gente Já passei no Correio E vim dar um pulinho Aqui na Americanas Pra ver se tinha As travessas lá Que eu queria, né Não tem Mas, ó Tem uma grandona Eu não tenho Nenhuma bacia assim Grandona Desse tamanhão Sabe, tipo gigante Assim, pra você fazer um Temperar um churrasco Uma coisa grandona Assim Mas eu também Não sei se eu preciso, né Tipo assim Eu não tenho nenhuma Mas também não sei Até que ponto é necessário Ter um tamanho desse Né Uma bacia desse tamanho Então acho que Eu nem vou levar Porque não sei Não senti tanta necessidade Uma vez ou outra Pensei Ai, podia ter uma bacia grande E aí o que eu faço, gente Eu venho sempre na Americanas A minha cesta Pegar Porcaria Porque aqui é mais barato Então eu peguei Dois desse salgadinho Peguei chocolate E bolacha Que a gente Compra na Americanas Porque sai mais barato Olha esses Bows aqui, ó Três bows recipientes Mas é tudo colorido Vocês sabem que eu não gosto Coisa colorida Gosto coisa branca Então não vou levar Eu gosto potinho assim Mas esse pote também Tá meio pequeno, eu acho Ó Ah, mas tá um tamanho bom Tá dez reais Quatro potes Desse tamanho Dez reais É bom pra guardar comida Restinho de comida Em casa, sabe Os nossos potes Sumiram metade Eu acho que eu vou levar Um desse Tá por dez reais E tá Quatro potes Por dez reais Tá sendo Dois e cinquenta Cada um Ele é de Setecentos e cinquenta Miel Um tamanho bom Até Vou ver se eu encontro Um maior Queria um desse E queria um maiorzão Um grande, sabe Tipo assim, ó Grandão Tampa rosa não, gente Tem que ser tampa branca Ó Eu tenho Deixa eu ver Deixa eu deixar esse aqui Que eu vou levar Eu tenho assim, ó Redondo, sabe É muito bom esses potes Porque é grandão assim Eu acho que eu vou levar um dele Não sei nem o valor Doze Três potes? É Doze reais Doze e noventa e nove Esse daqui é um litro e duzentos Eu acho que eu vou levar esse daqui, ó Pote recipiente container Que é tampa branca também E é maiorzão Então aí eu tenho a opção redonda Grande e pequena Porque a gente vive Eu vivo fazendo comida congelada Então a gente acaba usando bastante E aí tem esse outro modelo aqui, ó Que é bem melhor, na verdade Mas é sete e noventa e nove Cada um, ó Mas ele é hermético Bem melhor esse pote aqui Mas também é oito reais, né Um pote Os outros eu levo dez reais Pego quatro Uma boa opção Esses potes coloridinhos Eu acho uma graça Mas daí na cozinha fica tudo bagunçado Um pote cada cor me incomoda Mas esse branquinho tá muito bonitinho, gente Esse daqui parece ser um pote bom assim, sabe Esses potes aqui acabam que Sei lá Cada seis meses a gente tem que trocar E esses potes aqui parecem que tá melhor Ó, sete e noventa e nove Será que eu levo? Agora estou aqui na frente da C&A E olha que legal, gente A vitrine deles tá toda de roupa esportiva Olha que legal Agora que eu comecei a fazer crossfit Já me empolgo, né Queria tudo roupa nova Olha esse conjuntinho lilás Que coisa mais linda Sessenta e nove e noventa o top E cento e dezenove a calça Muito bonita, hein Esse shortinho aqui também tá lindo Oitenta e nove com esse corta-vento E esse daqui é cinza com... Parece preto, mas não sei se é preto ou se é azul marinho esse Preto com cinza e rosa Muito bonitinho também, gente Uma graça A moda esportiva deles tá linda Queria entrar, mas vou me aguentar Vou passar a vontade Não vou entrar na C&A hoje, gente Olha, começando friozinho Quero gravar um vídeo de achadinhos pra vocês daqui uns dias também Ó, moletom com camisa por baixo Super em alta Com uma calça pantalona Aqui corta-vento com saia Super diferente também Ó, o friozinho chegando Jaquetinha, jeans Blusa de tricô Muito bacana E agora, gente Eu vou aqui, ó Nas só sobrancelhas Fazer a minha sobrancelha E ali do lado É a esmalteria Onde eu vou fazer a minha unha Daí acabou o nosso rolê pelo shopping de hoje É a esmalteria Oi gente, cheguei em casa Vou mostrar pra vocês então o resultado de hoje Só coisa de dona de casa, né Aqui meus potes Que eu comprei esse grandão aqui Conjunto de três Aí peguei esse pequeno aqui também E peguei esses daqueles que estavam oito reais Aí eu peguei três Que eu achei que a qualidade dele era bem melhor E ele é hermético também, ó Quer ver? Cadê? Aqui ele disse que ele era hermético Aqui, ó, hermético Então ele pode ir pra freezer, micro-ondas, lavar louça Peguei três desse de tamanho maior Aí de salgadinho peguei essa pipoquinha doce Esse salgadinho aqui Peguei dois ruffles E dois desse Que tava um e pouquinho, um real e pouquinho Aí de bolacha Não tinha muita opção de chocolate Assim, não tinha muita coisa que fosse de chocolate Eu queria aquela chocolícia, não tinha Então eu peguei uma de limão, uma de morango Uma negresco e duas tortinhas Aqui peguei um ovinho de amendoim O chocolate tava na promoção Três por doze Então eu peguei aqui E aí o Bruno precisava de folha sulfite Peguei duas resmas de folha sulfite pra ele E os livros que eu falei pra vocês, né Que estão aqui Que são aqueles que eu já mostrei na livraria Que foi o Amor em Manhattan O da Disney O jeito Disney de encantar clientes O jeito Harvard de ser feliz E o Atos Atômicos Que tá aqui dentro Isso aí, gente Essa foi as As comprinhas, né Deixa eu tirar aqui Ó, o Canela Bem doido Aqui, ó Hábitos Atômicos Eu falo Atos, né Atômicos Não, é Hábitos Atômicos Então foi isso, gente Resultado de hoje Gente Vim me despedir do vídeo Já é outro dia E vim me despedir de vocês Espero muito que vocês tenham gostado do vlog que eu gravei no shopping Mostrando as coisas pra vocês Comprando os utensílios de casa As coisinhas gostosas pra comer Os livros Espero muito que tenham gostado de dar esse rolê comigo Passear um pouquinho no shopping nessa pandemia junto comigo Como eu falei Fazia muito tempo que eu não saía de casa assim Pra ir pra shopping Pra fazer essas coisas Porque realmente Tava uma situação muito piora assim, né Tava muito em alta mesmo A cidade tava no vermelho e tal E agora já tá mais tranquilo Então eu me senti um pouco mais segura pra sair Mas claro que assim Tirei um dia pra fazer tudo que eu precisava Agora nem sei quando que eu saio de novo Tá bom, gente? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau